Olá, voltei, voltei de volta nessa parada pra matar os inimigos, pode crer, o bagulho vai ser louco, mais de 100 vídeos no canal vai ser até pouco, é isso. Enfim, voltei pra série de vídeos no canal de builds de personagem, adivinha que é essa personagem? Pois é, se você nunca viu a Fia lutar, você vai ver agora. Então, eu tô fazendo a build da Fia, que é meio que improvisada, eu tô usando o cajado do princesa da morte, que você pega lá na raiz profunda, na corte dela. Eu tô usando o selo cascalho, por quê? Já vai falar. Tá, o equipamento dela aqui, que é por da Fia, e aqui no detalhe de mão eu tô usando dois talismãs que aumentam muito o potência, o encantamento que eu tô usando aqui. Eu tô usando o brasão filigrana cariano, pra diminuir o consumo do meu PF, e também dois talismãs da escoleta pedra, que aumentam a potência dos feitiços, por quê? Você vê, eu tô usando aqui, praticamente, quatro itens aqui, que a Fia pode usar. O relâmpago da morte, que você pega quando você, praticamente, derrota a Fia, né? Então, eu posso usar ele aqui. Então, praticamente, é uma... um encantamento da Fia, que usa essa fumaça da morte aqui. Outra coisa que eu tô usando é chamado da tíbia, que eu achei bem interessante, abaixo a minha build da morte, né? Então, você que usa esse... espirito aqui, que pega aquele inimigo, você marca e de longe você pega. É praticamente uma build de longo alcance. Praticamente, não tem corpo a corpo. E aqui eu tô usando também a chama Espectro Explosivo, que causa... como é? Com... congelamento. Mas é maravilhoso pra... que tiver muito inimigo por perto, assim. E também eu tô usando a Ancora da Morte Ancião, que aparece um monte de bichinho lá perseguindo. Beleza? E isso aqui eu não tô usando, porque isso aqui é mais pra usar em PvP. Eu queria testar pra mostrar pra vocês em PvP, mas como eu não jogo em PvP? Porque isso aqui pega muito em... em PvP, né? Em personagem de players. Que é o... aquele da condição da morte, sabe? Eu fiz um teste... eu não sei se os inimigos tem... pega essa condição da morte, mas eu testei a maioria, não pegou. Foi feito a condição da morte, então... Praticamente, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa anembreia da Fia. Porque não funcionam os inimigos normais, mas se você tiver usando ela em PvP, usa essa aqui, tá? Anembreia da Fia. Eu vou tirar. Ok? Pode não ficar muito poluído, uma coisa que eu não tô usando. Beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou... fazer um bocadinho castelo aqui. Matar o Goddard com essa build. É porque depois eu vou ter que enxergar lá na raia do cara, resetar a minha build. Porque eu tô no game mais. No último vídeo pra cá, já zerei o jogo. Eu quis zera logo, pra começar logo a fazer essa série da ripídia dos personagens. Então daqui eu vou matar o Goddard, depois eu vou matar o Goddard e eu vou lá pra raio do cara. Eu vou fazer uma outra build indo lá pra raio do cara. Aí eu vou voltar pra cá pro início. Eu vou meio que fazer todo o jogo com várias builds. Vou pegar uma build e fazer tudo isso aqui. Pegar outra build e fazer tudo isso aqui. Vou pegar outra build e fazer tudo isso aqui. Aí assim vai. Vou fazer todo o jogo com várias builds. Vou praticamente fazer tudo no jogo com várias builds diferentes. Essa vai ser minha ideia. Beleza? Então praticamente é isso. Eu não vou entrar pro portão da frente não, tá? Aí nem mostrei meus estátuos. Já vê como é que eu vou matar a minha estrela pra usar essa build da Fiat. Nível 172. Tá, vitalidade 40, mente 30. Fortitude 30, nem precisar, mas tá aí. Força 28. Destreza 24. Praticamente não vou usar com o parkour. É pra eu, tipo, alterar, né? Uma inteligência tá 42, fé 47. É pra eu ter tirado, né? Força, destreza e colocar tudo na inteligência e fé. Pronto. É meio perigoso de que eu saiba de assim corpo a corpo, mas é isso aí. Acho que tá longe. E aí. Um. Vou usar a chama espectáculo exclusiva e vamos ver o que vai dar. Ai, ai. Pronto. Deu certo, mas é isso. É perigoso essa build, mas é isso aí. Vou matar esses passos assim, velho. É de graça. A um, é de graça. Que legal. Cheguei aqui. Aqui eu queria chegar pra enfrentar o Godic já com essa build. Vamos ver. Eu vou chamar ela, porque, né? Eu vou passar mal com essa build, mas é isso. Beleza? Aqui eu vou chamar... A faca negra, vai. Ai, ai. Pronto. Olha como esse espírito aqui a gente pega longe. Eu acho que a gente marca onde o Miku tá, ó. Não tiver muito dano, mas... É isso aí. Eu vou testar... Eu vou pegar mais perto dele. Espalha muito, enquanto usa. Eu vou pegar mais perto dele. Acima dele, socorre, vai. Esse raio é só ativar perto mesmo. Pegou. Pai de 1000k de dano. 1000k de dano. Legal. Como eu. É isso. É um pouco difícil jogar só de longa distância, mas é divertido. Vou dizer que não estou acostumado, mas achei um pouco de dificuldade, mas é isso. Eu queria, pelo menos, a neblina da Fia funcionasse nos inimigos, ser interessante. Beleza? Praticamente é isso. Vai ser um vídeo curto. Daqui eu vou parar para a Raia Lucara, vou fazer de outro personagem agora. Para a Raia Lucara, vou correr para lá, enfrentar a Renala. Depois voltar lá para Linguive e fazer todo o mapa com vocês. Com outra build. Beleza? É isso. Essa é a vídeo da Fia. Espero que tenham gostado. Se curtem e até o próximo vídeo.